E aqui temos agora o nosso time Lazio e Bayern Mention, clássico, né? Então, a Lazio sempre é um time complicado na UEFA Champions League, então nós temos ali, ambas marcam, 84% uma probabilidade, primeiro que o Bayern Mention é muito forte, segundo que a Lazio joga em casa. Olá pessoal, vamos aqui a mais um palpitaço aí desta quarta-feira, beleza? Então, como eu avisei aí, eu falei do jogo da Lazio também, do porquê, da probabilidade de ambas marcam, e era uma probabilidade alta, e expliquei o porquê. E aí, bateu de novo 100%. Então, quem tem seguido aí os palpites aqui do canal, é só alegria. E sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Bom, temos o jogo aqui do Barcelona, né? 11 cantos, média, então vamos de mais 9 cantos, seguindo a estratégia de cantos que eu sempre falei, e média de 4 cartões para o jogo. Mercado de gols, mais 1.5 gols, 76%, seguindo a estratégia de gols, a odd mínima e a ideal que sempre falo, e também mais 2.5 gols. Olha aí, vamos nos ater a mais 2.5 gols, que é um bom palpite também para esse jogo. Agora estamos aqui na Champions League, Borussia Mönchengladbach contra o Man City, isso mesmo, mais 2.5 gols, 75%, e mais 1.5 gols, 84%, média de 9 cantos. Então, eu prefiro aí que vocês esperem até os 15, 20 minutos do HT, se já tivermos ali 3, 4 cantos, podemos entrar no mais 8, mais 9, e seguir a estratégia de cantos que eu sempre falei. Se não, só entre no segundo tempo, e aí entre ali no mais, vamos colocar ali mais 7, se tiver só 3 cantos, mais 7, a 8 cantos, seguindo também a estratégia. No HT, aqui nós temos 75%, 75% aí de probabilidade de correr um gol no primeiro tempo, no jogo do Man City aí, contra o Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach. Bom, continuidade aqui é o UEFA Champions League, nós temos o jogo aí do Atalanta contra o Real Madrid, então nós temos ali mais 1.5 gols, 92%, seguindo a estratégia, a odd ideal para entrar no mercado de gols, que eu sempre passo aqui no canal, e também nós temos ali uma probabilidade, uma probabilidade mais 1, ou seja, de um gol no primeiro tempo, de 75%. Então, eu aconselho você fazer a gestão de stake, que eu criei a gestão de stake, que é o mais exato do que gestão de banco, que é furada, é gestão de stake. Mercado de cantos, nós vamos no mais 9, e a estratégia de cantos também. Bom, esses são os palpitaços aí da horta-feira, e é isso aí, ficamos por aqui, e que o Green esteja sempre conosco.